Shalom, shalom, glória a Deus Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor Shabbat, shalom Hoje é sábado, vamos começar adorando a Deus Amém Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei E ao teu nome clamarei Além das ondas olharei E se o mar crescer somente em ti confiarei Pois eu sou teu E tu és meu Oh, 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 oh Podem falhar E ali eu te encontro no mistério Em meio a alma Confiarei E ao teu nome clamarei Yeshua E além das ondas eu olharei Se o mar crescer Somente a ti confiarei Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu Guia-me Pra que em tudo eu te confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que clames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais livre Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo eu te confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais livre Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo eu te confie Guia-me pra que em tudo eu te confie E minha fé será mais livre Senhor em tua presença Oh, 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 oh Oh, oh O, oh, oh A 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 Diga isso Exu A 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 Eu te dou Jesus Jesus Me leva A sala do trono Mostra a tua grandeza Eu quero ver tua face Deus Não me leva A sala do trono Mostra a tua grandeza Eu quero ver tua face Deus Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus Então me leva A sala do trono E mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Só quero, só quero Ver você Ver você Vem, vem Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Só quero ver você Só quero Só quero, só quero Ver você 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 Ver você Eu só quero ver você Me leva à sala do trono Mostra tua grandeza Eu quero ver tua face Deus, então me leva À sala do trono Me mostra tua beleza Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver O meu orgulho me tirou do jardim tantas vezes Tua vontade colocou o jardim em mim Se eu perdesse tudo o que tenho Em troca do amor não pagaria Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer ainda mais Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e 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 milhares Amém Deus abençoe sua vida Convida aí alguém Manda um aviãozinho gente Você está em casa Porque Certamente Você aprendeu Que você pode cultuar na sua casa Possivelmente Muitos de vocês já transicionaram Para a igreja online Muitos de vocês já são discípulos nossos Estão cultuando conosco Ou talvez você tenha a sua igreja E não foi hoje E aproveitou e entrou na live Mas independente disso Se você estiver deitado no sofá Senta, mesmo que você esteja doentinho Covid Senta Senta numa cadeira Coloca o seu celular na frente Para que Deus veja a sua posição A sua posição define o seu destino Entra no posicionamento De quem está cultuando De quem está Adorando a Deus Sabe E Vamos levantar no altar Hoje é um dia muito especial Esse nosso culto Ele tem vários motivos de ação de graça Um porque vai ser a última live Eu vou falar A última live Onde eu falarei sobre esse livro Que é o nosso livro Davi Apostólico Nós fizemos 16 lives consecutivas Com os capítulos do livro E hoje vai ser a conclusão Uma recapitulação E uma unção sobre a vida de vocês A unção de Davi Também Hoje é um dia Shabat Finalizando com o culto de Shabat Isso é muito importante E hoje É o dia 1 Do mês bíblico de Abba O mês bíblico de Abba Que é o mês da paternidade O mês Ab Ou Ave Como alguns escrevem É o mês da paternidade Então Uma unção Um portal Do agir de Deus Na sua vida Como pai Como progenitor Como cuidador Como protetor Como provedor Se inicia nesse dia Também É a nossa última live De sábado Antes de completar Mais 400 lives Que eu prometi Que faria consecutivamente Desde o início da pandemia No sábado que vem Nós já estaremos Com mais de 400 E até lá Eu vou anunciar A novidade aqui Na nossa migração Pro YouTube E muitas coisas Então É uma noite especial Fica aí Fica adorando Canta em voz alta Chama tua família Pra adorar E vamos cantar Vamos cantar Mais um louvor aqui Celebração Um pouquinho Não Ó Deus Tu és O meu Deus Forte O grande É o Shaddai O do poderoso Adonai Seu nome É maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Yeshua Amashia Deus Emmanuel O pastor De Israel E o guarda De Sião A brilhante Estrela Na manhã Jesus Seu nome É precioso Meu Senhor E Cristo O nome Sobre todos Pelo qual Existo Jirei Deus da minha Provisão Jalão O Senhor É minha paz Chama Deus presente Sempre está É o Helion Outro igual Não há Jeová Rafa Meu Senhor Que cura Toda dor Se pequeno Minha justiça É Elohim Elohim Deus No controle Está Meu Deus Tudo Governo Governar Vamos lá Pastor O pastor De Israel O guarda De Sião A brilhante estrela Da manhã Da manhã Jesus Seu nome É precioso Meu Senhor E Cristo E Cristo Do nome Sobre todos Pelo qual Existo Direito Deus da minha Provisão Jalão Jalão O Senhor É minha paz Chama Deus presente Sempre está É o Helion Outro igual Não há Jeová Rafa Meu Senhor Que cura Toda dor Se pequeno E a fé Minha justiça É Elohim Elohim Deus No controle Está Meu Deus Tudo Governo A Jeová Rafa Meu Senhor Que cura Toda dor Se pequeno E a fé Minha justiça É Elohim Elohim Deus No controle Está Meu Deus Tudo Governar Tudo Governar Tudo Governar Glória a Deus Amém Deus abençoe Gente Vamos adorar Vamos cultuar Pessoal É isso aí Eu quero Antes de qualquer coisa Eu estou Estou empolgadinho Estou empolgadinho Que eu ganhei meu presente Meu primeiro presente Meu primeiro presente de aniversário Nesse ano Glória a Deus Meu aniversário vai ser dia 19 de julho Estou fazendo propaganda Eu já patrocinei Facebook Youtube Tik Tok Já patrocinei Vai aparecer propaganda Te seguindo É aniversário do apóstolo Ricardo Compre um presente Eu vou pegar pesado Eu vou pegar pesado nisso E eu mereço Eu sou merecedor Não pelos meus méritos Mas pela cruz do calvário E eu vou usar Dessa unção de merecimento Em nome de Jesus Mas brincadeiras à parte Chegou aqui Eu estava aqui em casa E tocou o interfone Ainda pouco Mercado livre Entrega do mercado livre Alguma coisa desse tipo E eu corri Para a portaria Eu conheci E minhas técnicas Minhas técnicas apostólicas Deram certo Que eu coloquei lá no Instagram Meu endereço Falei que meu aniversário Vai ser no dia 19 de julho Aí eu coloquei lá no Instagram Meu endereço E vai lá Aí o rapaz do mercado livre Se eu sou o pastor Ricardo Ribeiro Eu sou eu mesmo Aí ele me olhou Olhou para a minha barba Olhou para mim de novo Olhou para a minha barba Olhou para mim de novo Eu falei Não, eu sou eu mesmo Aí ele me deu uma caixinha Mandou assinar E eu vim para casa Né E abri E tinha essa aqui dentro da caixinha Essa caixinha Outra caixinha dentro da caixinha Maranata Sofar Importar Maranata Sofar É o nome da empresa Importados Produtos importados De Israel Gente Quando eu abri essa caixa Eu quase tive um derrame Eu nunca Eu acho que Há muito tempo Na minha vida Eu nunca fico emocionado Com Um presente Não por conta do presente Apenas Porque quando a gente ganha um presente Nós nos sentimos muito amados Né Eu gosto muito de ganhar presente Geralmente ganho muitos poucos presentes Mas Minha linguagem de amor é presente E Eu me sinto muito amado Quando eu sou presenteado Mas esse presente Ele passou dos limites do amor Porque Ele falou comigo Esse presente Ele tem vida E eu vou mostrar para vocês Porque ele tem vida Olha o que tem dentro dessa caixa Gente É um relógio E Quando eu abri esse relógio Eu nunca vi uma coisa dessa Na minha vida Gente Não sei se vocês vão ver Olha isso Olha isso Um relógio Todo Em hebraico Eu Para quem não sabe Vou mostrar de novo já já Eu terminei de escrever Ontem Eu terminei de fazer A terceira revisão Do nosso novo livro Sobre as 22 letras Do hebraico Os portais O Alias Bates Que o livro está Tremendo Mas o livro está Muito poderoso mesmo Agora você imagina Olha só os detalhes E deixa eu mostrar para você Algumas coisas aqui Primeira coisa Se eu aproximar muito Perde o foco Observa que não tem O número 1 2 3 4 No lugar tem as letras Hebraicas Porque no hebraico São as As 12 primeiras letras Elas são números Então tem aqui Está tudo aqui As letras hebraicas E no meio Está escrito O que Em hebraico Shema Israel Que é o texto De Deuteronômio Capítulo 6 Que é um dos principais textos De mandamento Que diz Ouça Israel O Senhor é o Deus O Senhor é o único Deus É nesse mesmo texto Que vai dizer Para você ensinar Seus filhos E esse relógio Ele chegou hoje No dia da paternidade E sabe Eu estou O meu cunhado Está aqui em casa Ele até falou comigo Ele falou Cara Tu está namorando No relógio Já há um tempo Fiquei olhando para ele Eu falei Gente Eu estou apaixonado Por que eu estou apaixonado Porque esse relógio Ele é De certa forma O meu livro novo Que eu lancei Em forma de relógio Meu Deus do céu E olha Irmã Denise Que me deu A irmã Denise Ela é Não apenas uma discípula Mas ela faz parte De uma equipe Que nós temos aqui Na base apostólica Chamada Conselho Apostólico Mastermind Onde No Conselho Apostólico São as pessoas Que Me ajudam a ter A visão Maior do que O próprio Ricardo Algo que seja Realmente Acima do Ricardo Uma visão Transcendental Do projeto Do Ministério Ricardo Ribeiro E da base apostólica Então a irmã Denise Junto com o apóstolo João Édipo E junto com Pastor William Que é meu conselheiro Pessoal E a minha esposa Bispa Raiza Fazem parte do conselho E esse presente Eu recebo Em nome da irmã Denise Mas também recebo Em nome do conselho Mas isso não desabona O apóstolo João Édipo A Raiza E o pastor William De me dar presente também Que fique claro Amém Gente Falando sério agora Obrigado Denise Eu estou Realmente Impactado Impactado Com esse presente Outra Outra irmã A Chayana Mandou também A foto Chayana É ansiosa Que nem eu Você é ansiosa Mandou uma foto Falou assim Apóstolo aqui O presente Que eu comprei Está lindo No correio Não aguentou Fazer surpresa Mandou uma foto Mas que coisa linda Quando eu chegar Eu vou fazer o recebido Isso aqui também Para vocês Vou mostrar para vocês Aqui Com muita alegria Gente Meu aniversário É dia 19 Não é hoje Então quem quiser Me presentear Estamos aí Aleluia Senhor Tu és digno De toda honra Toda glória Todo louvor E agora nós invocamos O teu nome Mais uma vez Yeshua Faz o monte Descer de novo Vem Senhor E fala conosco Um pouquinho Mais Através da tua palavra Em nome de Jesus Amém Queridos Nós vamos finalizar Então hoje A série Todas as lives Que nós fizemos Da série Dos capítulos Desse livro Estão no meu canal Do Youtube Ministério Ricardo Ribeiro E eu criei Inclusive Uma playlist Já está lá Então tem uma playlist Muito bonita Só você botar lá No Youtube Assim Davi Apostólico Ricardo Ribeiro Aí você já acha A playlist E aí Esse livro Acabou se transformando Num Video Book Tem Audiobook Esse é um Video Book Ou seja Cada live Eu dou uma aula Sobre o capítulo Do livro Mas é muito bom Você se dar A oportunidade De adquirir o livro Então se você quiser Adquirir Eu estou trabalhando Com esse kit Que é o Davi Apostólico E esse Best Seller Mundial Que é o mais esperto Que o Diabo Do Napoleão Rio E é 100 reais Apenas Os dois livros Chegar assim Bonitinho No correio Para você Daqui a pouco Acaba Então se você quiser Ter Pede logo Porque eu não vou Imprimir mais Davi Apostólico Esse ano Então se acabar Eu vou focar No novo livro Os Portais Do Alias Bates E se você quiser Você pode adquirir O e-book também É um kit Com 11 e-books Os e-books Tem Davi Apostólico Tem todos Os meus outros livros Um melhor do que o outro O nome de Exua O O Calendário de Deus A cheirar O Espírito Portar da Árvore Batalha Espiritual Batalha Espiritual No Casamento Tem tudo que eu escrevi São 11 e-books Incluindo Esse novo livro Que eu ainda não mandei Para a gráfica Que é Os Portais Do Alias Bates Você já pode receber Esse novo livro Em PDF E é 100 reais também O kit com 11 e-books Você escolhe Você adquire É uma maneira Que você tem de Ofertar De zimar De ofertar De abençoar Bom Então gente Vamos lá Recapitulando Vou ser muito breve Vou tentar ir direto Ao ponto aqui Bom Capítulo 1 Desse livro Para lembrar Para vocês lembrarem No capítulo 1 Eu falei sobre O que é o Ministério Apostólico E falei sobre Os 5 Ministérios Dedos da mão Expliquei Polegar Indicador Apóstolo Profeta Vai mais longe Aliás Apóstolo Profeta Denuncia Evangelista Vai mais longe Pastor Dedos da aliança E Mestre O que tira Serinha do ouvido Capítulo 1 No capítulo 2 Eu falei sobre Não havia Ferreiros Em Israel E eu falei Que os ferreiros São aqueles Que criam As ferramentas Que preparam Os guerreiros E eu falei Que havia Uma ausência De apóstolos Por que? Porque os ferreiros Eles apontam Para o Ministério Apostólico Quem prepara Os guerreiros Espirituais E eu falei Sobre isso No capítulo 3 Eu falei sobre O ungido Nos bastidores Que Davi Foi ungido Sem ninguém ver Ele recebeu A unção Depois ele teve Que continuar Vivendo a vidinha Dele lá De pastor De ovelha Mas a unção Já era Sobre ele As vezes A unção Vem antes Do tempo E aí você fala Poxa senhor Se o senhor Me ungiu Porque eu não sou Rei ainda É porque você Recebeu a unção E não a legitimação Então foi o capítulo 3 Capítulo 4 Eu falei sobre A escola de Deus Que é a vida Nossas batalhas Da vida São a escola de Deus Capítulo 5 Eu falei sobre Vencendo o leão E o urso Na verdade Eu dividi Em duas lives Capítulo 6 Eu falei sobre Oportunidade E recompensa Quando Davi Perguntou O que que vai ganhar Quem matar Esse gigante Lembra disso? Falei sobre Oportunidade E recompensa Depois Eu falei sobre O gigante Golias O desprezo De Golias Sobre Davi Como Davi Matou o gigante Depois Eu falei De paternidade Espiritual Falei sobre Transferência De unção Quando eu falei Sobre a túnica De Jonatas Dada para Davi Troca de armas Depois Já na reta Afinal Teve uma live Só sobre Lidando Com perseguições E agora Nessa última semana Nós falamos Sobre o irresistível Ambiente profético Lembra Que eu falei Que Saúl Chegou lá Caiu Ficou pelado Profetizando Tirou Suas armas Cumprindo Colossenses 2.15 Despojando Os principados E potestades E os expôs Publicamente Falei sobre As loucuras Do homem espiritual Falei de alguns Atos proféticos Que eu fiz Ontem Na última live Nós falamos Sobre Não toqueis Nos ungidos Foi forte E hoje Eu quero falar Sobre o último Capítulo Que é O apostolado Em ação O que é O apostolado Em ação Se Davi Representava Um apóstolo Quais foram As conquistas Apostólicas Dele E a conclusão Que é A queda Arrependimento Perdão Então esses Dois últimos Pequenos Capítulos Eu vou Resumir Nessa breve Palavra De agora Bom O apostolado Em ação Eu Não vou Ler o texto Bíblico Gente Porque é um texto Longo Eu queria que você Lesse esse texto Em casa Eu vou ler Só uma parte Para não dizer Que eu não li A palavra Segundo a Samuel Capítulo 5 Versículo 1 ao 5 Representantes De todas as tribos De Israel Foram dizer Para Davi Em Hebron Somos sangue Do teu sangue Veja bem Representantes De todas as tribos Isso é muito importante Então as tribos Estavam espalhadas Mas representantes De cada tribo Foi até Davi Lá em Hebron Hebron Davi Estava reinando Numa cidadezinha Pequena Chamada Hebron Sendo testado Por Deus Sendo treinado Por Deus Mas os representantes Dessas tribos Foram até Hebron E falaram Somos sangue Do teu sangue No passado Mesmo quando Saúl era rei Eras tu Quem liderava Israel Nas batalhas Olha quando a honra Chega Ela vem com vontade O Senhor Te disse Você pastoreará Israel O meu povo E será O seu governante Então Todas as autoridades De Israel Foram ao encontro Do rei Davi Em Hebron E o rei Fez um acordo Com eles Em Hebron Perante o Senhor E eles Ungiram Davi Como rei De Israel Então Davi Ele tinha Um são de rei Que ele recebeu Quando criança Mas a legitimação Não aconteceu Houve perseguição Houve batalha Houve Saúl Querendo matar ele Um monte de coisa Aconteceu Anos passaram Agora Davi Estava em Hebron Uma cidadezinha Cuidando da cidadezinha Ele era como um prefeito Da cidadezinha Lá em Hebron Fazendo um bom trabalho Ficou lá sete anos Se eu não me engano Em Hebron Até esse dia Surpresa Onde Representantes De cada uma Das tribos Foram até lá E falaram assim Davi Saúl morreu Davi E Nós sabemos Que Era tu Era tu Era você Era você Que fazia O negócio acontecer Saúl só levava Honra Você que matava gigante Você que liderava exército E Nós queremos Que você seja O novo rei de Israel Veja bem Isso aqui fala De sair de Hebron E subir para Jerusalém Sair do pequeno E entrar para o grande Deixar de ser apenas O prefeito de Hebron Se tornar o presidente Na linguagem de hoje Da nação de Israel Então termina o texto Dizendo Davi tinha 30 anos De idade Quando começou a reinar E reinou Durante 40 anos Em Hebron Reinou Durante 7 anos e meio E em Jerusalém Reinou Todo Israel Durante 33 anos A idade De Cristo Então O que que nós Vemos aqui Resumidamente Falando Hoje vai ser Uma por incrível Que pareça Vai ser uma live Bem rapidinho Bem objetiva A primeira coisa Que nós vemos É que Davi Ele passou Por muitas coisas Muitas lutas Muitas perseguições Muitas estratégias Nós vemos aqui Ato profético Nós vemos aqui Unção Nós vemos aqui Perseguição Nós vemos Davi Passando por muitos Momentos diferenciados Mas chega um momento Em que Deus Em que Deus Começa a entregar Tudo na vida De Davi Então Se você se permanece Firme em Deus Querido Você não pode Largar Deus No meio do caminho Nós precisamos entender Que há um processo Há um processo Há um preço E O crente apostólico Ele respira fundo E Mesmo que as pancadas Da vida venham As adversidades As lutas As perseguições Os sofrimentos Aquilo que você não esperava Acontece Você fala Meu Deus Por que? Mantenha-se firme E focado No propósito Que Deus Te colocou Não saia Do posicionamento Por que? Porque vai chegar Um dia Que Deus Vai cumprir As promessas E esse é o dia Em que a promessa Se cumpriu Porque nesse dia Não foi Davi Que tomou O trono de Saul As tribos Foram até Davi E falaram Você será O nosso rei Colocaram a coroa Na cabeça dele Então A primeira conquista Apostólica De Davi É essa É o É o Essa transição De Hebron Para Jerusalém Ele ficou Sete anos Ali Sete é Ano Sete fala De ciclo completo Então Davi Ficou sete anos Em Hebron Sete anos e meio E de sete anos Ele foi levado Para Jerusalém Muitas vezes Deus só vai te deixar Ir para um lugar Mais alto Se você for fiel Nesse tempo Num lugar pequeno As vezes é necessário Completar um ciclo Em algum lugar Em alguma etapa Em algum estágio Eu vejo isso Na Bíblia Quando Moisés Por exemplo É muito interessante Que Moisés Ele pastoreou As ovelhas De Getro Durante quase Quarenta Quarenta Anos No deserto Ou seja Ele pastoreou Ovelhas Que não era dele Um dia Quando Moisés Sobe O monte Oreb Com as ovelhas Dos outros As vezes você fala assim Poxa Deus me deu um chamado Mas eu tenho que ficar cuidando De igreja Igreja dos outros Do ministério Que eu Que eu nem concordo Tanto Eu tenho que ficar cuidando De uma célula Que não está de acordo Com o meu ponto de vista Querido Você precisa ser fiel Um pouco Moisés ficou cuidando De ovelha Do sogro dele Mas teve um dia Que Deus apareceu E falou assim Agora você vai cuidar Das minhas ovelhas Do meu povo Eu vou te dar Uma multidão Milhares e milhares De pessoas Que estão escravas No Egito Eu vou te dar Mesma coisa Foi com Davi Davi estava cuidando De pessoas em Hebron E da maneira Deus olhou Para a maneira Que Davi administrava A Hebron Deus falou Você está apto Para ir para Jerusalém O Jerusalém Da sua vida É resultado Da maneira Que você trata O seu Hebron Entende? Você fala assim Ah eu quero ter dinheiro Quero ter muito dinheiro Meu irmão Você só vai ter muito dinheiro Se você aprender A tratar dinheiro Com respeito Eu abro a tua carteira Qualquer hora dessa Eu vou fazer uma série É só sobre libertação Financeira Aqui Você abre a tua carteira Tem papel amassado Tem recibo velho Tem cartão Que não usa Tem não sei o que Tem lixo Tem moeda Não sei o que A carteira parece Mais uma lixeira Como é que você acha Que deu Vai te dar dinheiro Meu irmão Você não consegue cuidar Nem de uma carteirinha Desse tamanho Você vai cuidar De uma conta bancária Com 500 mil reais Você não consegue cuidar De uma carteirinha De uma bolsa A mulher Você pega a bolsa Da mulher Tem tanto bagulho Meu irmão Parece a bolsa Do gato Félix Para quem é velho Que nem eu Tem tudo dentro da bolsa Menos o que ela precisa Deus não pode Dar uma coisa grande Para quem não é fiel No pequeno Então Davi Ele tem uma conquista Apostólica Quando Deus fala Chegou teu tempo Você vai para Jerusalém Mas por que Você vai para Jerusalém Porque Você foi fiel Sete anos Em Embron Entendeu Eu lembro que Eu fiquei muitos anos A pé Muitos anos Sem carro Hoje graças a Deus Estou olhando Para as crianças Aqui Estão aqui na frente Do outro lado Do vidro Mas eu fiquei Muitos anos Sem carro Muitos Muitos anos E um dia Cerca de Treze Doze Ou treze anos Atrás Um irmão Da minha igrejinha Que eu pastoreava Ofertou para nós Um golzinho branco Aquele gol quadrado Antigo Motor AP 1.6 O golzinho Estava bem Ferrujadinho O fundo Já estava Meio podre Mas o carro Andava E a minha mulher Falava assim Carrinho está ruim E eu falava assim Não fala isso Aí eu botava a mão No carro E falava assim Tu é bênção Branquinho Tu é bênção Tu é bênção Glória Irmão Abençoe o pequeno Para receber o grande Abençoe o pouco Para receber o muito Cuida do feio Para ficar bonito Quando eu casei Minha mulher Diz que eu era feio Hoje eu sou Bela Hoje eu sou Praticamente Um Vocês estão vendo Aqui Mas eu era feio Por incrível Que pareça Porque tem gente Que não acredita Mas eu era feio De verdade Não é piada Não A minha sogra Disse A minha mulher Disse que Quando ela me viu Pela primeira vez Ela já estava Me paquerando Mas quando minha sogra Me viu pela primeira vez Sabia Que era eu A minha sogra Falou assim Para minha esposa Mas ele é feio Né O que a minha esposa fez? Quando nós começamos A namorar No primeiro dia De namorado Minha esposa Me deu uma camisa Bonita Uma calça Bonita Um sapato Bonito No outro dia De namorado Ela falou assim Vamos trocar de óculos Me deu um óculos Bonito Esse óculos O fundo de garrafa Está feio para você Vamos ver um óculos melhor Vamos ajeitar esse cabelo Tem mulher que não casa Sabe por quê? Não gosta de homem com bigode O único que gosta de mim Tem bigode Eu não gosto de homem de bigode Irmã Casa com um irmãozinho de bigode Casa com um homem de bigode Depois você dá um beijo Na boca Sabe aquele beijo Que você tem direito A pedir qualquer coisa Depois do beijo Dá um beijo De externo Ele Depois do beijo De externo Você fala assim Amor, tira o bigode Ele vai tirar o bigode Mas por quê? Porque você olhou Para o pouco Conquistou o Hebron Quando você conquista O Hebron Deus fala Já está pronto Para Jerusalém Deixa eu falar Uma palavra para vocês Hoje eu estava Batendo papo Com meu discípulo Pastor William Pela internet Enquanto eu estava Batendo papo Com ele Deus me deu Uma palavra Que eu Eu mesmo Falei Meu Deus Que frase Mais uma frase Engravidante Que frase Que eu falei Eu falei Eu falei assim Eu quero que Todos vocês Meus discípulos É uma pena Que tem um monte De gente Que me segue Mas não Virou discípulo Ainda Não firmou Aliança Não pediu Paternidade Não gerou Só me segue Eu sou apenas Um programa De televisão Para um monte De gente Tem gente Que assiste Raul Gil Tem gente Que assiste Dança gatinho Dança gatinho E tem gente Que assiste A live Do apóstolo Ricardo Entende? Mas você Que é meu discípulo Fiel Meu discípulo Eu falei Para o Pastor William Hoje o seguinte Pastor William O meu desejo É que vocês Se tornem Mais rápido Possível O que eu sou Hoje De unção De autoridade De conhecimento De relacionamento Na internet Eu quero que Todos vocês Cheguem no nível Que eu estou Hoje Porque quando Isso acontecer Deus vai me jogar Para um nível Lá em cima É natural É orgânico Então por favor Vambora crescer Meu irmão Por favor Vambora fazer Live cheio De unção Vambora acordar 5 horas da manhã E orar em língua Até as 7 e meia Vambora ler Bíblia Comer Bíblia Escreve livro Faz tudo o que eu faço Me imita Me modela Eu digo Na autoridade De Paulo Ser de meus Imitadores Assim como Eu sou De Cristo Eu preciso Que vocês Cheguem Ao nível Que eu estou Para que eu Seja levado Para um nível Mais alto Acabou de entrar Apóstolo Tiago Apóstolo Tiago Toda vez que Eu estou Nessa semana Está rolando Os mistérios Quando eu começo A tocar Em determinados Assuntos Apóstolo Tiago Pitinini Entra O apóstolo Tiago Foi meu discípulo Na minha igreja Que eu pastoreava Ele chegou lá Presbítero Eu até mexia com ele Eu falava Que negócio Presbítero é esse Presbítero Eu nem sabia direito Que era assim Com o ministério Mas eu não conseguia Engolir esse negócio De presbítero Eu comecei a falar Para ele Esse é pastor Pastor Tiago Pastor Tiago Vamos embora viajar Levei Tiago Para viajar Para o Brasil Todo Tiago Se estiver online Vai testificando O que eu estou falando Nome de Jesus Para ninguém dizer Que eu sou mentiroso Olha ele aí Começamos a viajar Eu fui pregar No Acre Vamos embora No Acre Eu acho que não foi não Mas fui para Cuiabá Bora comigo Tiago Bora para Cuiabá Fui para Minas Bora comigo Tiago Fui para Minas Foi para São Paulo Bora comigo Tiago Fomos para São Paulo Rodamos esse Brasil Tiago do meu lado Dormindo Tiago tomou banho Junto comigo De barra Na mesma banheira Para você ter ideia Parece piada Mas foi discípulo De andar agarrado Comigo aqui Teve um dia Que nós ficamos hospedados Num lugar muito chique E tinha uma banheira De casal Mas o horário Estava curto E eu e Tiago Sempre fomos muito irmãozão Eu falei Que o Tiago Estou doido Para entrar nessa banheira E eu também Eu falei Então cara Partiu De qual época Estava os dois gordão Deitado na banheira Discípulo Intimidade E sabe o que aconteceu Deus elevou o Tiago A um nível muito alto Tiago hoje prega Muito Tiago prega muito Tem unção de Deus Na vida dele É escritor Tem mais livro Do que eu Eu acho que ele deve ter Três vezes mais livro Do que eu É apóstolo Hoje Dono de editora Só não é Mas é meu discípulo Porque eu não quero Está igual Apóstolo O Diogo da BRT Está esperando o vento falar Irmão Tem coisa que o vento Não fala não Está na cara Tu é meu filho Tu é meu filho Ó 20 livros Fé da mãe E eu aqui Na minha humildade Mas Cresceu E me dá muita honra Me dá muita alegria Ver uma pessoa Que caminhou comigo Que viajou comigo Que Quantas vezes Tiago pediu Bota a mão na minha cabeça Em parte a unção E Tiago foi um dos discípulos Que mais me deu alegria Porque Era daqueles que caia Arrebatado Babava Tremia Estrebuchava Embriagável Embriagável E hoje é um apóstolo Viaja pelo Brasil Pregando também Então o que eu quero falar Vocês que são meus discípulos Hoje Cresçam Cresçam o máximo que puderem Porque eu preciso Que vocês cresçam Para que eu Seja impulsionado Para o nível mais alto Davi Ele só Foi chamado Para sair de Hebron Para ir para Jerusalém Porque ele chegou No limite Do sucesso em Hebron E eu creio Que eu cheguei No meu limite Nessas lives Do Instagram Aqui Nós estamos Semana que vem Agora Essa semana Que começa amanhã Nós vamos completar 400 lives Aqui no Instagram Ininterruptas Ó Tiago botou aí Eu não conheço Um ativador Mais bravo Do que esse cara Ele sabe Tem meus defeitos Por isso que o Tiago Não está mais comigo Porque ele sabe Que eu tenho meus defeitos Mas hoje Hoje eu tive Gente Eu vou contar Uma história Para vocês Quer saber Eu vou finalizar Esse último capítulo Do livro Na unção Não vai ser no livro não Então quem quiser saber O que está escrito No último capítulo No campo livro Eu vou finalizar Na unção Está aqui meu cunhado Acabou de entrar Aí também Décio Pastor William Eu vou contar Uma coisa Para vocês Hoje Eu resolvi Ligar para a tia Da minha esposa Presta atenção A tia da minha esposa É O Espírito Santo Mandou eu ligar Para ela Para eu poder Falar para ela O quanto ela é Uma pessoa Extraordinária Chama-se Tereza Eu liguei Para a Tereza Tereza Eu não sei Quantos anos A Tereza tem Mais ou menos Décio Bota aí Quanto você acha Bota um número Aí Décio A Tereza Tia Tereza Bota aí Décio Quantos anos Você acha Que a Tereza tem Ou vem aqui Falar comigo A Tereza É A minha sogra Morreu Alguns anos Atrás A Tereza É mais velha Que a minha sogra Olha aí 78 78 Para 79 Anos Meu Deus do céu Escuta O que eu vou Te falar Eu liguei Para a Tereza Hoje Porque eu amo Conversar com a Tereza Pensa Numa pessoa Lúcida Pensa Numa pessoa Que conversa Como gente grande E tinha tempo Que eu não falava Com a Tereza E eu resolvi Ligar para ela Só que assim Conversar com a Tereza Meu irmão É igual conversar Com um jovem Você não pensa Que está conversando Com uma velha Você nem percebe Que é uma velha De 80 anos E deixa eu falar Uma coisa Para vocês aqui Escuta isso aqui Sem se escandalizar Vamos escutar aqui Sem preconceito Tereza Tereza Além de ser Budista Há muitos anos Ela também É Agora está menos Mas ela Era Até recentemente Mãe de santo E mãe de santo Praticante Muito querida Muito renomada No terreiro dela Olha o que eu estou Te falando Só que é uma pessoa Sábia Uma pessoa bondosa Uma pessoa boa De conversar Uma pessoa Que tem bons Conselhos E eu liguei Para a Tereza Ela não é minha tia Não Ela é tia Da Raíza Da minha esposa Entendeu Helena Eu liguei Eu liguei para a Tereza Hoje Eu falei Tereza Estou com saudade De você Quanto tempo A senhora está bem Aí Conversa daqui Conversa dali Aí de repente A Tereza Falou assim Meu filho Deixa eu falar Uma coisa Para você E eu falei Pode falar E ela falou assim Olha Eu quero te falar Uma coisa Você Não sabe Mas você fez Uma coisa Que mudou Minha vida Falei assim É mesmo Tereza O que? A ela me contou Que há uns 14 anos atrás A minha sogra Chamou ela Para ir na igreja Que eu abri Lá em Vigário Geral No Rio de Janeiro Na comunidade De Vigário Geral Uma igrejinha Bem humilde E na inauguração Da igreja A minha sogra Chamou a Tereza Para ir E a Tereza Falou Não Não vou não Não quero ir não E minha sogra Era crente Não Vamos lá sim Em nome de Jesus Minha sogra Encheu o saco Da Tereza A Tereza Falou assim Quer saber Se fosse para ir Num velório Eu ia Igreja é coisa boa Eu vou A Tereza Foi na minha igreja Era uma igreja Bem simples Bem pequenininha Só que naquela época Eu era mais chapado Do que eu sou hoje Eu estou voltando A ser chapadão Naquela época Eu não sabia Eu só lembro Que a Tereza Andava para lá E para cá Com a bengala E com a mão nas costas Com a bengala Na mão nas costas E eu falava O que essa mulher tem Ela sentia muita dor E ela sentou Na minha igreja E ela me contou Ela me lembrou Eu não lembrava disso Quando ela sentou Para assistir o culto A minha esposa Pegou um dos meus filhos Pequeno Receio nascido E botou no colo dela Pediu para ela segurar Só que ela tinha um problema Na perna Que ela sentia dor 24 horas por dia Na perna E a perna dela Estava queimando 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 de dor E quando ela pegou A minha criança Não sei se foi o Rafael Ou o Rafael Pegou no colo Pequenininho Para segurar Começou a doer mais Só que ela Muito sábia Ela disse assim Eu não posso Rejeitar De segurar Uma criança no colo Na mentalidade dela Ela é muito cautelosa Com essas coisas Mais do que nós E ela segurou Meu filho Ou minha filha No colo Com a dor E eu preguei Quando eu terminei De pregar Eu falei assim Gente Agora é o seguinte Todo mundo Que estiver sentindo Algum tipo de dor Isso é ela Que me lembrou Hoje gente Com 80 anos de idade Quase Ela me lembrou Hoje Ela falou Que eu orei Eu falei Quem estiver sentindo Algum tipo de dor Ou algum tipo De opressão Ou algum tipo De problema Maligno Alguma coisa ruim Sai do seu lugar E bota as duas mãos Na parede da igreja Em algum lugar Da igreja Porque eu vou dar Um tapa Na parede Quebrei uma xícara Minha aqui Ó Vou precisar De uma xícara nova De presente Aniversário Gente Olha minha xícara Do tudo Falo Eu acabei de quebrar Ô Glória Eu falei Pese atenção Foco no foco Que não distrai Tá todo mundo Comigo aqui Eu falei assim Bota a mão na parede Porque eu vou dar Um tapa na parede E quando eu der Um tapa na parede Onde tiver uma doença Uma enfermidade Uma dor Um demônio Uma opressão Vai sair Em nome De Jesus E ela foi Com a perninha dela Machucada Encostou a mãozinha dela Lá E eu fui lá E Quando eu fiz Tem Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Acabou o culto Eu não sabia Mas eu não percebi Eu não percebi Daquele dia Até hoje Nunca mais A Tereza Segurou Uma bengala Nunca mais Ela teve Aquele problema E ela me falou Uma coisa Escuta isso Que eu vou te falar Aqui Ela falou assim Ricardo Porque eu sou Meio nervosinho Gente Para quem não me conhece Eu sou Meio nervosinho Se mexer comigo Eu sou Meio Tomei Meio Balacobaco E a família Dela Me estranhou Muito Quando eu entrei Para Para a família Da Raíza Porque eles são Uma família Muito unida Quase todo mundo Macumbeiro E chega Todo mundo Negro Macumbeiro Aquela galera De família Que junta Mora A pretalhada Toda Faz a feijoada Canta Pagode Se diverte E chega Eu Branco Alemão Crente Eu era religioso Chato Ficava com o cara De carrancudo Nas festas deles E ela falou Para mim Hoje assim Ricardo Muita gente Pode falar Que você É nervoso Que você É grosso Que você É explosivo Só que eu Vou te falar Uma coisa Eu falei Fala Tereza Hoje isso Ela falou Assim Toda vez Que tu abre A tua boca O Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Faz coisas Extraordinárias Nunca pare De falar Porque você Tem a boca Do Espírito Santo De Deus Gente Eu estava Cozinhando Hoje um peixe E eu Escutando Uma mulher Que Durante A vida inteira Serviu A orixás E a Buda Ao mesmo tempo E ela falou Ela não falou Que eu tenho Deus na minha vida Nem que eu tenho Jesus Não Ela falou Exatamente O que eu busco Todo dia de manhã Na minha intimidade Ela falou Você tem O Espírito Santo A sua boca É cheia Do Espírito Santo Seja abençoada Helena Feliz aniversário Minha filha Deus abençoe Então O que acontece As vezes Você perde A chance De ter alguém Sobre a tua vida Porque você olha Pro lado Humano De uma pessoa Você perde Uma impartição Uma unção Porque você Quer julgar A natureza De uma pessoa Você fala assim Eu não gosto Do jeito dele Não gosto Ah esse apóstolo É maluco Ele bota uma faca Ele bota um escudo Um negócio Aí eu não vou seguir Não Irmãos Aprenda a olhar Pra unção Aprenda a olhar Pro que você Que o olho humano Não vê O fogo Que te acende Que você não consegue Te explicar Sabe Então Davi Ele tava em Hebron Mas ele foi Pra Jerusalém Porque Deus Deu pra ele Um novo degrau Nós vamos Essa semana Nós vamos Entrar em novos degraus Você vai ver Nós estamos Hoje no mês de Abre Primeiro dia Do mês de Abre Mês da paternidade Vamos chegar Vamos chegar a 400 lives E nós vamos Sair daqui Do Instagram Quando chegar A live de número 400 Eu não sei O que vai acontecer Mas vai ser algo Muito louco Meu irmão Eu te garanto A live de número 400 E vai ser já Porque essa aqui Já deve ser A 496 Se eu não me engano Então faltam 3 ou 4 lives Pra chegar a 400 A live de número 400 Vai ser Vai ser linda Mas vai ser um divisor de água Eu vou deixar bem claro Finaliza aqui um ciclo Moisés ficou 40 anos No deserto Pra subir de nível O 40 É um número profético É um número de De mudança De chave Sabe queridos E 400 Fala disso também Nós vamos passar A live 401 Eu acho que ela vai mudar Pra 01 Alguma coisa Vai começar de novo Porque nós vamos Pro YouTube Aí vocês tem que Ficar espertos Cadê o apóstolo Ricardo Sumiu? Não Eu vou pro YouTube Nós vamos preparar Um cenário Câmera No formato horizontal Tudo bonitinho E vamos pro YouTube E vamos recomeçar Uma série Ministrando Um novo nível Pra vocês E aqui no Instagram Ah mas o senhor Não vai estar mais No Instagram Não Vou estar aqui Vou estar aqui Fazendo stories Vou estar aqui Fazendo anúncio Vou estar botando Um videozinho curto Dia a dia Mas quem vai fazer live No Instagram Apóstolo Vocês que são Meus discípulos Vocês vão tomar Esse Instagram Aqui irmãos Vocês vão tomar Hebron Eu deixo Hebron pra vocês Pra que eu possa Subir pra Jerusalém Então Essa foi uma grande Conquista apostólica De Davi Agora Vamos finalizar Falando sobre o pecado De Davi Porque Davi Ele teve uma jornada Muito bonita Muito emocionante De altos e baixos Mas sempre vencendo Sempre vencendo Venceu o leão Davi venceu o urso Davi venceu a ele mesmo Quando ele podia matar Saúl Mas ele não matou Ele falou assim Ai daquele que toca Não ungido Ele venceu a ele mesmo Ele venceu a Golias Ele venceu dez milhares Porque as mulheres cantavam Saúl matou milhares Mas Davi matou dez milhares Davi venceu muitas coisas Mas perdeu pra uma mulher Perdeu pra uma mulher O dia que A Bíblia diz que O exército Saiu pra batalha Apóstolo Osmarino Que bom que você tá aqui Eu ia te chamar Pra fazer essa live Comigo hoje Viu Hoje o Espírito Santo Tá confirmando Tudo que passou Pela minha cabeça Mas eu tô terminando aqui Então eu tô Pra quem tá chegando agora Entrando atrasado Essa live Ela sela O último capítulo Em live Do meu livro Davi apostólico Que eu falei Capítulo por capítulo dele E hoje É o último capítulo Então Davi Ele teve a chance De não pecar Entenda querido Você tem a chance De não pecar Eu tenho um curso online Eu tenho Mais de treze cursos online Que eu não divulgo aqui Quem entra no meu site Ministério Ricardorribeiro.com.br Vê lá Se quiser compra Mas Quase não vendi Nessa pandemia Porque eu não divulgo Mas eu tenho um curso online Chamado Vencendo a mente pornográfica Vencendo a pornografia E uma das coisas Que eu falo É o seguinte O maior O maior poder Pra vencer A pornografia É Você Decidir Não pecar A árvore Do conhecimento Do bem e do mal Estava disponível O pecado Só entrou na humanidade Porque Adão e Eva Escolheram Falaram Eu quero Eu quero Eu quero comer Esse negócio aí Tem muito homem Querendo comer Quem não deve Comer o que não deve Tem muita mulher Querendo comer Quem não deve Comer o que não deve Então o pecado Ele é uma decisão A unção é uma decisão Se você fala Eu quero ter a unção Do Benihim Você vai ter meu irmão Deus vai fazer A unção do Benihim Chegar Eu tenho a unção Do Benihim Eu tenho a unção Da Do Da Valnice Milhomes Eu tenho a unção Do René Terranova Eu tenho a unção Tanta gente Sabe porque eu sei Que eu tenho Porque Um dos apóstolos Deus me fez Apóstolo Osmarino Não sei se você está Online aqui Deus ontem me fez Assistir As minhas Três ordenações Eu fui ordenado A pastor Pelo apóstolo Osmarino E está salvo No Youtube E fui ordenado A apóstolo Duas vezes Uma por um apóstolo Do Espírito Santo E outra Pelo apóstolo Osmarino Para confirmar O Espírito Santo Apóstolo Osmarino Falou comigo assim Assiste as Três lives Das suas Três ordenações Uma pastor E duas apóstolos E anota no papel Todas as palavras Que foram liberadas Eu tenho aqui Está aqui comigo Tudo que você falou Apóstolo Osmarino É meu mentor Meu pai espiritual Todas as palavras Está anotado E tudo que o apóstolo O Elton Falou Quando ele Me legitimou Como apóstolo Pela primeira vez E quando o apóstolo O Elton Orou Ele falou assim Eu imparto Sobre você O que foi colocado Sobre a minha cabeça Porque eu já viajei O mundo E eu recebi A unção Do René Terra Nova Do César Castelano Da Valnice Milhomes Do Beninrim Tantas pessoas E a impartição A transferência De unção É assim meu irmão Quando alguém Bota a mão Na tua cabeça A unção Que está naquela Pessão Vem para você Entende? Quando Elias Botou a mão Na cabeça De Jesus Foi de propósito Elias não João Batista Porque João Batista Carregava a unção De Elias Por isso que Jesus Daquele dia em diante Ele já estava Com uma nova unção Porque mesmo Sendo Deus Ele era filho do homem Ele precisava De uma impartição De alguém Que carregava Unções poderosas Do passado Então essa unção Que eu carrego Sobre a minha vida Que não me faz Melhor do que ninguém Mas me faz Mais responsável Do que muitos Protegê-la É uma decisão Quantas chances Eu tenho De dormir Até mais tarde Mas eu acordo Às 5 da manhã Para orar em línguas Quantas chances Eu tenho de pecar Mas eu falo Não vou pecar Não vou Não vou Por que Não é só Porque eu não quero Pecar Não é só Porque eu tenho Medo de Deus Não é só Porque eu tenho Medo do inferno Eu não peco Porque eu não quero Perder uma gota Da unção Que está sobre Minha vida Eu não peco Porque eu estou Construindo Uma unção profética Que um dia Vocês vão falar assim Meu Deus Esse cara Pensa e acontece Já está acontecendo Então O seu pecado É uma decisão A sua unção É uma decisão O seu destino É uma decisão Entende? Davi estava em cima Do Das muralhas Do palácio E lá embaixo Há uma mulher Pelada Bonita Que certamente Sabiam Que Davi estava olhando Os banheiros Daquela época Não tinham telhado Tudo bem Mas ela sabia E era proposital Que ela estava Tomando banho Lá se esfregando Se ensabonetando Para o rei Que ela sabia Que o povo Saiu para a batalha O marido dela também O rei não O rei ficou O rei O dia que Davi Não foi com o povo Davi nasceu Para a batalha O dia que ele não Foi para a batalha Ele caiu Por isso que eu sou Viking mesmo Irmão Esse apóstolo É Viking Eu sou Viking Convertido Se vocês não sabem A maioria dos Vikings Se converteram Os Vikings Deixaram de existir Porque eles se tornaram Vikings Convertidos Entendeu? O problema Não é ser Viking O problema é Você cultuar Aos deuses nórdicos Odin Thor Freya Loki Tir Agora Você Ter o DNA De guerreiro Não tem problema nenhum Desde que o seu Deus Seja O Abba E Yeshua O Mashiach Entende queridos? Então Eu não posso Me dar ao luxo De não ser um guerreiro Porque eu nasci Para a guerra Davi 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 Não podia Se dar ao luxo De não ser um guerreiro O dia que Davi Falou Hoje eu não vou Batalhar Não Vai lá Vai lá Gente Vai lá Hoje eu vou ficar Vendo Netflix Netflix Bota Netflix Aí tem um seriado Novo Os Os bobados Dos bovos Bota aí Que eu vou ficar Em casa Hoje Foi naquele dia Que Betseba Armou a filada Para ele E pela dona Lá Turbinada Motor V4 Flex power Farol de LED Toda Para choque Traseiro Levantado Aerofólio Tudo no lugar Tomou banho lá Davi Olhou para baixo Chamou alguém Perguntou Quem é aquela ali Eu quero aquela mulher Eu quero aquela mulher Eu sou rei Eu tenho direito Eu quero aquela mulher Ah mas ela é casada Manda o marido dela Para uma furada Qualquer Porque eu quero aquela mulher Davi cometeu O mesmo pecado De Adão E de Eva Eu quero aquela Aquela fruta Eu quero comer Da fruta Que eu não posso Entenderam gente E foi no momento Que Davi Comeu da fruta Que ele não podia E a fruta Queria ser comida Irmão Desculpe a palavra Cuidado Tem muita fruta Querendo ser comida Aí fora Eu estou no profético Tem muita fruta Pedindo Me come Por favor Não estou falando Só sexualmente Não Tem muito pecado De falando Me come Muito pecado Dizendo Vem que tem É só uma vez Davi Ele foi fácil Foi presa fácil Gigante O gigante Não derrubou ele Não derrubou Leão Não derrubou ele Urso Não derrubou ele Exércitos Não derrubaram ele O filho dele Absalão Que se levantou Contra ele Não derrubou ele Sabe o que foi Que derrubou ele O perdão Para as irmãs O perdão O perdão da palavra Mas essa é a linguagem Que se fala na vida Mesmo Um par de peitinhos E um bumbum empinado Foi isso Davi olhou Para aquele negócio Falou assim Ih rapaz Esse aí Não dá para mim não Esse aí Minha espada Esse aí Minha espada Não mata não Entendeu Ele decidiu Jogar fora tudo Por causa De momentos De prazer Carnal Quando você Chegar Nesse limiar Você tem que Lembrar de Davi E pensar Será que eu quero Abrir mão Da minha unção Porque para Recuperar Meu irmão Tem gente que Não recupera Nunca mais E eu sei O que eu estou falando Eu sou um profeta De Deus Você pode Recuperar a igreja Você pode Recuperar o ministério Você pode Recuperar O público A audiência Mas a unção Você não recupera Você recupera Dinheiro Recupera Casamento Recupera A mulher Volta para casa Te perdoa Os filhos te perdoam Você recupera A igreja Que você perdeu Você recupera tudo Mas a unção Você não recupera Não recupera A unção Ela não Aceita Aceita Desonre De respeito Então Muito cuidado Com as arapucas Porque Davi Ele Era um Antes daquele dia Depois Continuou sendo Homem segundo o coração De Deus Continuou Marcou a história Marcou Teve História Bonita De sucesso Depois disso Teve Mas não foi mais A mesma coisa Família dele Virou uma tragédia A espada Entrou na casa dele Divisão Guerra Problema Entende Queridos Então De tudo Que nós aprendemos Nesse livro Sobre Davi Eu quero finalizar Dizendo para vocês Por maiores Por maiores que sejam Suas experiências Na vida Boas e ruins Preze por uma coisa Não abra mão disso A unção Davi Tudo começou Na vida dele Quando Samuel Entrou lá na casa dele E ungiu ele A unção A unção A unção Te leva a lugares Que você nunca imaginou Eu sei do que eu estou falando A unção A unção abre portas Que você Não abriria Pela tua capacidade A unção Te conecta Com pessoas Que você jamais imaginou Que poderiam se conectar A unção É rica A unção Paga você Te sustenta Mas Ela Ela esvazia Muito rápido A unção Desaparece Muito rápido Muito fácil Só depende De você Deixar Escolher Pecar Mas Davi Se arrependeu E o arrependimento Ele Talvez Não te dê Tudo Que você tinha antes Mas ele Alegra demais O coração De Deus Ele alegra demais Deus A Bíblia diz Que um coração Quebrantado E contrito Deus Não despreza Tem um salmo Eu queria achar Esse salmo aqui Eu não coloquei No livro Mas deixa eu ver Se eu acho Esse salmo aqui Eu quero ler Para você Esse salmo E orar com você Salmo que foi escrito Por Davi Salmo 51 Isso É um salmo De arrependimento Quando Davi Diz assim Salmo 51 Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo tua Benignidade Olha o que ele está dizendo Apaga As minhas transgressões Segundo a multidão Das suas misericórdias Lava-me Completamente Da minha iniquidade E purifica-me Do meu pecado Davi falou De três coisas aqui Transgressão Pecado Iniquidade Quem me acompanha Sabe que são Três coisas diferentes Então ele diz Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo tua Benignidade E apaga Minhas transgressões Segundo a multidão Das suas misericórdias Lava-me Completamente Da minha Iniquidade E purifica-me Do meu pecado Porque eu conheço As minhas transgressões O meu pecado Está sempre Diante de mim Olha O que ele diz O meu pecado Está sempre diante de mim O que ele está dizendo Sabe aquela tentação Que aquela Está sempre contigo Irmão Irmão Existem espinhos Na carne Que são tentações Não tem jeito Você pode ser A pessoa mais santa Do mundo Para onde você for Fica aquele troço Te seguindo Aquele desejo Te seguindo Aquela vontade Te seguindo Você fala Meu Deus do céu Eu oro o dia inteiro Vai bater Olha esse negócio De mim E Davi está dizendo Senhor O meu pecado Está sempre diante de mim E aí ele começa A confessar Ele diz Contra ti Senhor Somente contra ti Eu pequei Eu fiz o que é mal A tua vista Para que seja Justificado Quando falares E puro Quando julgares Eis que em iniquidade Eu fui formado Agora ele está falando De maldição hereditária Ele está dizendo Eu tenho uma iniquidade Como mulher Porque Veio do meu pai Da minha mãe Isso Então no versículo 5 Ele diz Eis que em iniquidade Eu fui formado E em pecado Minha mãe me concebeu E eis que amas a verdade No íntimo E no oculto Me faz conhecer A tua sabedoria E aí ele diz aqui Eu queria finalizar Nesse versículo 7 Purifica-me com o isopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco Do que a neve Purifica-me com o isopo O que é o isopo? O isopo Era uma Era uma Um Um molho de ervas Uma mistura de ervas Como um galhozinho De coentro Ou de cheiro verde Assim Já viu quando a pessoa Faz um churrasco Antigamente fazia muito isso Molhava o coentro na água Ou no cheiro verde Fazia assim na carne Assim Para poder Temperar Não pode fazer isso Porque endurece a carne Não pode jogar água na carne Mas antigamente As pessoas faziam muito isso Então Hoje o diabo Roubou isso Hoje faz os Aquele repensimento Com o galho de arruda Né? Mas Havia a cultura Judaica do isopo Que era uma Era algo muito parecido Só que era molhado Na água E no sangue Então era uma água Misturada com sangue Que o sacerdote Jogava sobre a pessoa Liberando a purificação Do pecado Declarando A purificação Do pecado Então Davi Sabia disso Ele disse Senhor me purifica com tua água E com teu sangue Com o isopo A água é a palavra O sangue é o sangue de Jesus Então se você Meu irmão Está preso em algum pecado Alguma transgressão Alguma iniquidade Está assistindo a live hoje Mas se você sabe Que está ruim Você está perdendo Teu emprego Teu casamento Tuas finanças Teu ministério Por causa do pecado Não consegue vencer Diga Senhor Me dê da tua água E do teu sangue Do teu isopo A água Que é a tua palavra Me dá uma palavra Revelada Que me faça Não querer mais pecar E o teu sangue Que me liberta Dos pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Aí lá no versículo 10 Esse salmo todo Muito lindo Mas eu quero terminar Então vou lá Versículo 10 Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova Um espírito reto Não me tire Da tua presença Não retire de mim Teu espírito santo Repita comigo Em voz alta Por favor Repita comigo Em voz alta Não retire de mim Teu espírito santo Davi estava dizendo Senhor Por favor Eu perco o casamento Eu perco o coroa Eu perco o reino Eu perco o que for Mas a unção não Não retire de mim Teu espírito santo Não lance-me fora Da tua presença Ele sabia Que nada era mais importante Do que a presença de Deus Amém? Vamos finalizar Com uma celebração aqui Vamos Juntos Cria em mim Ó Deus Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova E renova Um espírito inabalável É um divisor de águas Não retire de nós Não retire de nós O teu espírito O teu espírito Cria em mim Ó Deus Um coração puro Cria em mim Ó Deus Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova E renova E renova E renova E renova O espírito inabalável Inabalável Inabalável, hein? Não retire de nós Não retire de nós O teu espírito O teu espírito Não, 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 não Não, 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 não os erros, e nunca mais cometê-los, sei que não vai ser tão fácil, o mais difícil é continuar no erro, e viver no mesmo desespero de ficar pra trás, eu quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus, quero aprender, quero aprender com os meus erros, e nunca mais cometê-los, sei que não vai ser tão fácil, o mais difícil é continuar no erro, e viver no mesmo desespero de ficar pra trás, eu quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus, Deus, eu quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus, amém, que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, que a unção, a comunhão, da Ruah Hakodesh ao Espírito Santo, e que o amor de Deus, o Aba, seja com sua vida, em nome de Yeshua, amém, quem quiser falar comigo, meu WhatsApp está disponível em algum lugar, e rumo às 400 lives, grandes coisas estão por vir, obrigado a todos, Deus a todos, Deus abençoe, sabato, salão, tchau, tchau.